Funciona como um tradutor que analisa a mensagem sob o ponto de vista da sintase e da semântica. Tanto a lógica das palavras como o sentido contam, na altura de converter de uma língua para outra. A função de um compilador é semelhante, mas aplicada a linguagens de programação. Simplificar é a palavra de ordem. Desde o início da computação que tentamos simplificar a forma como se programam os computadores. A investigação e desenvolvimento de linguagens de programação é um dos passos para alcançar esse objetivo. A utilização de linguagens de programação, independente das instruções reconhecidas pelos computadores, deve-se a uma aplicação software designada por compilador. Os compiladores são ferramentas sofisticadas que realizam diversas etapas para converter eficientemente um programa software numa sequência de instruções do computador. Estas ferramentas concretizam, por isso, a ponte entre a descrição de passos relacionados com computação e as instruções do computador. Daí que desempenham um papel fulcral no desenvolvimento de software. São capazes de traduzir e transformar programas, em alguns casos, durante a execução dos mesmos. Tecnologias relacionadas com compiladores estão omnipresentes no nosso dia-a-dia, por exemplo, quando acedemos a uma página web. Legenda Adriana Zanotto